Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a DuduzOrNot. Meu nome é Gisele e no vídeo de hoje vamos conversar sobre o jogo do Planet Zoo. Será que ele é um jogo fácil? Será que ele é um jogo difícil? Será que vale a pena você comprar? E se você já comprou e você ficou meio assustado e não sabe se vai conseguir jogar o jogo, ai meu Deus do céu... Enfim, vou aqui dar alguns pontos a respeito desse jogo, se vale a pena pra você ou não. Bom, você comprou e o jogo, tá pensando em comprar o jogo, porque você viu que ele é super bem feito, tem um 3D legal, tem vários animais. E realmente, olha só isso, gente. Os animais são muito bem feitos, eles têm comportamentos, assim, bem dos animais mesmo, da proposta que eles colocam. Então, assim, é um jogo realmente muito bacana, mas ele, de fato, não é tão fácil assim pra jogar. Se você é uma pessoa que não tá familiarizada com jogos do tipo Taekwondo. Jogos do tipo Taekwondo, nada mais nada menos, são jogos que você tem que, digamos, é um jogo estratégia que você tem que fazer construções, que você tem que fazer... É... Como é que fala? Gente, esqueci a palavra. Você tem que fazer um gerenciamento. Então, por exemplo, Sin City é um jogo Taekwondo. O Roller Coaster é um jogo Taekwondo. O Planet Coaster é um jogo Taekwondo. The Sims não é bem um jogo Taekwondo, mas... Digamos que tem algumas coisinhas que lembram lá... É, que são de jogos Taekwondo também. Então, os jogos Taekwondo são desses que você precisa, digamos, construir um local e cuidar desse local. Bom, vamos lá. Então, quais são as primeiras coisas, assim, que eu diria que tem no jogo, que eu considero um pouquinho mais chatinho de gerenciar? Que é o seguinte... Enfim, então, estamos usando aqui nosso pequeno... Pequeno é ótimo. O rinocerante branco, no habitat dele. E é o seguinte... Cada animal... É... Tem um habitat adequado pra viver. Então, por exemplo, quando você clica aqui no bichinho, você tá vendo que tem como se fosse a avaliação do bem-estar, nutrição, social, enriquecimento. Aí você coloca aqui, ele até especifica algumas coisas do porquê das notas. Por exemplo, o meu... Ele tá falando que esse animal não é satisfeito com o abrigo sólido o suficiente que eu dei. Que é esse aqui. Então, cada animal tem uma necessidade. E você vai ver por aqui quais são essas necessidades do animal quando ele já tá dentro do habitat. E aí você vai ver que tem aqui isso do abrigo sólido, tem aqui o tamanho do habitat que ele precisa viver, e o tipo do terreno também. Então, por exemplo, tem grama curta, grama longa, terra. E tudo isso você muda no terreno aqui do joguinho. Você vê que tem as terrinhas e tal. E aqui, que é meio padrão, assim, de jogo tecum, digamos assim, tem... Você pode mudar o terreno de forma geral. Mas aqui você tem que ficar esperto no tipo do terreno também que você tá colocando, porque influencia nos bichos. Aí você vai ver aqui também que tem, tipo, vegetação, que tem vegetação que é adequada pra um e não é pra outro. Ai, que bonitinho! Enfim, aqui tá falando do enriquecimento do local com brinquedos e alimentação. Tem todo um monte de informação aqui que você pode ver dos bichinhos e você tem que cuidar deles. Se você jogar, por exemplo, no modo sandbox, esse, por exemplo, no modo sandbox, tem muita coisa já que você pode tirar que você não é obrigado a cuidar dos bichos, digamos assim. Tem todas as configurações aqui. Mas vamos ser sinceros que o legal do jogo é você poder controlar absolutamente tudo, não é mesmo? Se você não quer, não precisa, mas é a graça, digamos assim, se fazer tudo bonitinho que nem o bicho quer. Então, pra você conseguir construir todos os habitats corretamente, aí tem esse zoopédio aqui que fala sobre cada animal e, gente, tem muita informação. Tem aqui um resuminho que você não... Assim, no jogo você não precisa ter informação daqui útil. Isso aqui é mais curiosidade que eles colocam. Mas aí que, por exemplo, ele fala o bioma que o animal tem que viver, qual que é o tamanho do terreno, se aquele lá precisa de um... de árvores pra escalar ou não, sobre água, ou confunda água, que tem animais que precisam. tem, olha só, nota de barreira, porque o seu bicho pode quebrar as barreiras e sair escapando pelo zoológico. Aí aqui tem outras informações pra ver se aquele animal, ele vive bem com outro grupo de animais, se ele vive bem com apenas machos ou fêmeas, quantos animais... Tipo, tem muita informação. Tem muita informação. É bem completinho. É bem completinho. Então, assim, tem muitos detalhes que você vai pegar no jogo. E levando em consideração que tem uma porrada de animal, ainda mais se você for uma pessoa que compra DLC, que nem eu, que eu amo os bichinhos da vida. Então tem muito animal aí que você pode aprender. Muito mesmo. Então, ao mesmo tempo que esse jogo é extremamente educativo, tem muitos detalhes. Muitos, muitos detalhes. Então, aqui no menu do jogo, você vai ver que tem barreiras, que são essas barreiras que... Que os animais podem quebrar ou não. Você pode, inclusive, personalizar as suas, mas... Digamos que o ideal é você começar com esses tipos aqui. Aí o habitat, que fala o tipo de enriquecimento, digamos assim, que você pode colocar, que são brinquedos de comida, brinquedos, assim, tipo bolo, outras coisas. Que cada espécie de animal também vai usar, outras não. Tem até coisas escaláveis, por exemplo, aqui como se fosse para macaco, pano e outros bichos que também gostam de escalar. Aqui comida, água, para que cada bicho também usa. Você não pode colocar qualquer um, senão ele não come. Então, assim, tem várias coisinhas. Aqui da natureza. As árvores, de forma geral, as pedras, as coisas que você pode usar tanto no habitat, quanto para decorar o parque. Rapaz, essas instalações. Tem instalação pra caramba do jogo que você é obrigado a colocar. No meu caso, desse parque aqui que eu fiz, são essas instalações, por exemplo. Então, você tem instalação de funcionário para colocar, de oficina, de veterinário, de pesquisa, tem muita coisa. Então, quando você vai começar um jogo, você pode ficar, digamos assim, impressionado e até assustado, porque você vê que tem muita coisa. Tem muita coisa e, tipo, de uma vez, assim, que você precisa meio que saber. E aí você fala, poxa vida, né? Eu queria só brincar com os animais. Olha o trampo que eu vou ter para cuidar dos animais. Socorro! E aí também tem personalização do jogo, aqueles itens, assim, que você pode fazer. E tem projetos prontos que ajudam bastante quando você quer colocar alguma coisa no parque, mas não tem dinheiro ou mesmo não tem saco para fazer a personalização. Então, assim, tem outras coisas, inclusive, que nesse parque eu deshabilitei, mas quando você põe lago, por exemplo, você tem que, então, tratar a água do lago para não ficar suja. Você tem que colocar energia elétrica no parque. E, rapaz, é muita coisa, é muita coisa. Então, assim, eu considero Planet Zoo no quesito de jogo, para um jogo Tycoon, para um jogo Tycoon, Planet Zoo é um jogo bem difícil. É difícil mesmo. Então, é um jogo nichado também, porque não é todo mundo que vai gostar. Mas se você é do tipo que já joga um monte de jogo Tycoon, você gosta desses jogos que eu, por exemplo, falei, que é... Tinha mesmo vários anos atrás, uns 20 anos atrás, tinha os Tycoon também, que era tudo pixelado, tinha o rollercoaster, tem o Sin City. Então, assim, tudo que você joga os Tycoon, se você já gosta, então você vai gostar do Planet Zoo também. Com certeza. A grande questão é que, por exemplo, esse Planet Zoo, ele é da mesma empresa que fez o Planet Coaster. Se você nunca jogou o Planet Coaster, então vai ser muito mais difícil pra você se acostumar com as ferramentas. Por que? Olha, já fiquei até sem fogo. Porque é muita coisa. Eu jogava já o Planet Coaster e quando eu entrei pro Planet Zoo, eu fiz assim. Caceta! Quanta coisa pra fazer! Socorro! Socorro! Eu fiquei bem assustada quando comecei o jogo. Bem assustada. Mas, gente, é aquela coisa assim, se você super gosta de animais ou mesmo que você nunca tenha jogado um jogo Tycoon, tudo se aprende. Tudo se aprende. A questão é que, assim, se você nunca jogou nenhum jogo Tycoon ou nenhum Planet Coaster que é da mesma empresa que tem os estilos parecidos de ferramentas, se você nunca jogou e nunca teve experiência, de fato, você vai tomar um susto. Você vai tomar um susto. Mas, assim, o jogo, ele te ensina a montar tudo isso. E eu vou mostrar pra vocês qual que é a forma do Planet Zoo de, digamos assim, te dar um tutorial do jogo pra você aprender tudo isso. Que, meu Deus, socorro! Ih, meu bicho morreu! Ah, a zebrinha morreu! Coitado da zebra, olha a cara da zebra. Gente... Tu é realista o jogo! Olha aqui! Olha isso! Tadinha da zebra. Morreu! Morreu! Bom, a forma como o jogo vai te ensinar como se fosse um tutorial pra aprender todas essas ferramentas se não me engano são os desafios... Não, aqui carreira. É o modo carreira. Então aqui tem cenário de carreira e cenários com o tempo. Começa pelo cenário de carreira. Então, se você não tá familiarizado com as ferramentas, começa aqui no cenário de carreira. geralmente cenário de carreira, por exemplo, no próprio Planet Recoaster são, na realidade, formas de você ir desbloqueando itens, é... ou mesmo como se fossem missõezinhas pra você ir adquirindo e desbloqueando outras coisas. No Planet Azul não é bem assim. É como se fosse um tutorial mesmo. Você vai indo por todas as fases, você vai ter várias missões e durante essas missões ele te mostra como completar cada uma. E... o jogo mesmo, digamos assim, você vai ter ou no modo franquia ou no modo sandbox. por isso que eu digo que ele é um jogo inclusive bem inchado porque... ele é um jogo pra quem gosta de personalizar e fazer tudo do zero. É bem isso. Mas se você não gosta de fazer tudo do zero, tem aqui o cenário de carreira que você pode ir completando que ele vai te ensinando. Tem esses cenários com o tempo também. Tá vendo? Mas, na minha opinião, no Planet Azul os cenários na realidade eles funcionam muito como uma introdução do jogo mesmo. não é tanto como aproveitar 100% todas as ferramentas, digamos assim. Óbvio, você pode jogar da forma que você preferir, mas isso aqui é uma opinião minha também dessa parte específica do jogo. Então, por exemplo, você vai vir aqui no primeiro cenário. Eu vou colocar até como iniciar novo. Como fácil. Tá vendo? Você tem até dificuldade aqui. então, se você nunca jogou, põe no fácil, por exemplo. Porque o jogo é difícil, tá? É bem dificinho mesmo. Eu adoro jogar no modo sandbox, eu já desabilito várias coisas, mas quando eu venho para essas fases que nada é desabilitado, meu Deus! Meu Deus! Socorro! Socorro! Então, ó, tá vendo? Agora tá aqui a Nancy falando e é a Nancy que vai te dizer o que fazer em cada coisa aqui do parque e do zoológico e ela vai aqui tudo explicando bonitinho o que é para fazer e como se faz. Assim, obviamente, eles não dão detalhes de todas as ferramentas que são mais complexas, mas o básico eles dão aqui nesses tutoriaizinhos que são os cenários do jogo. Então aqui, por exemplo, só para vocês verem, esse é um dos zoológicos que eu fiz no modo sandbox e assim, eu amo construir os habitats. O que eu não tenho muita paciência é tipo fazer... É engraçado isso. Eu não tenho muita paciência para fazer hipers decorações personalizadas de prédios aqui no Planet Zoo eu amo fazer a personalização dos habitats. Então quando começa você tem que fazer umas coisas tipo assim, essa aspiração assim, eu... Eu tenho minhas limitações, digamos assim, mas é o jeito que eu gosto de me divertir, eu jogo mesmo, ai, é legal. E a gente tem que jogar do jeito que a gente gosta, não é mesmo? Então tudo aqui que vocês estão vendo é personalizado. São itens que o jogo dá, mas que é o que montei. Então aqui, por exemplo, eu fiz dois tanques gigantes, esse aqui ainda está vazio, esse aqui dos pinguins, e eu fiz um outro tanque aqui que é das focas. Inclusive, ai gente, as focas são tão lindas, o filhote de foca. Ai meu Deus, olha isso. Meu Deus, olha isso. Então assim, eu não consigo resistir esse jogo, esse jogo é muito bonito. Esse jogo é muito bonito. Então, eu acho o jogo super bem feito, adoro os animais, como eles são feitos, como eles são apresentados mesmo, assim, acho muito legal. É um jogo educativo, porque você precisa aprender no jogo sobre cada animal para montar o habitat ideal deles. É um jogo de personalização, é... bem focado mesmo para quem gosta de personalizar. Então assim, você pode ficar meio impressionado, assustado com as ferramentas do jogo, se você nunca jogou nenhum jogo do Planet Coaster, ou mesmo nenhum tipo de jogo do Tycoon. Mas tudo se aprende, assim gente, tudo se aprende. É que ele está... É que esse jogo ele permite tanta personalização, tanta personalização, que é muita coisa assim, de início. Muita coisa. Mas por exemplo, no modo sandbox tem algumas coisas que você não precisa se preocupar, que você normalmente deveria se preocupar, digamos assim, que é o quê? Se você for jogar as fases, por exemplo, você vai ter cuidado dessa parte de pesquisa. Então é como você vai desbloquear os itens. desbloquear os itens. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Cadê? Ah, não mostra aqui só porque... Ah, tá. Tá vendo que está desbloqueado aqui? Você precisa de um centro de pesquisa? É porque eu não coloquei porque eu não preciso isso aqui. Mas nada mais é do que pesquisa de doenças. Ou seja, se você tiver algum problema no seu zoológico, aí pode rolar uma pandemia, pode rolar uns problemas no zoológico. Então você tem que pesquisar as doenças para os veterinários controlarem as doenças e controlarem os bichos também. Gente, tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas o Motosandbox é super personalizado essa parte assim de... Você vem aqui e desabilita se você quiser. Tem várias coisas que você pode habilitar, desabilitar. Então super facilita assim para você soltar a criatividade mesmo, brincar nos... brincar nos habitats e focar nos bichos. E é isso aí. Rapaz, olha esse bicho. Isso aqui é o gavial, se não me engano. Um tipo de jacaré. Gente, olha o tamanho. Isso aqui embaixo não é um filhote. É uma fêmea, se não me engano. É um macho e uma fêmea. Ai, eu fico muito chocada quando vejo essas coisas. Como que você ia saber isso? Se não fosse um jogo, você não saberia. Não é mesmo? Enfim. Então é um jogo muito educativo, muito divertido, tem muitas coisas aí para você jogar, mas assim, se você for do tipo que gosta de personalizar e cuidar dos bichos até certo ponto, você joga no modo caixa de areia, sandbox, enfim, e manda ver. Não precisa jogar os cenários. Então, gente, esse é o jogo do Planet of the Zoo. Eu considero ele, sim, um jogo difícil, pensando no ponto de jogos taekwum. Principalmente, se você jogar ele com as fases que vão te dando desafios e as missões, que, rapaz, é difícil, é difícil. Mas, assim, são os desafios do jogo, então você pode fazer as missões, ou você pode só mandar na personalização no caixa de areia e acabou também, que é o que eu mais gosto de fazer. Então, aí você que descobre aí se esse jogo é para você, se não é. Eu amo esse jogo e para ser honesta, eu gostei muito mais do que eu imaginava que eu ia gostar. Muito mais mesmo. Ai, meu Deus, esses bichinhos, eu não resisto a esses bichinhos, eles têm comportamentos tão legais. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Fora que é super legal ver os animais interagindo com tudo que você criou. Isso é muito legal. Isso é muito, muito, muito legal. Ai, meu Deus, ai, 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 meu Deus, que linda. Bom, aí você decide se esse jogo é para você ou não, mas lembre-se, se você gostou bastante desse estilo, tudo se aprende também com ferramentas, essas coisas, óbvio que não quer dizer que você vai gostar, mas se aprende, as coisas se aprendem, não é mesmo? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, dá um joinha nesse vídeo se você gostou, se você quer mais dicas ou mesmo acompanha outros gameplays de PlantZoo, na verdade esse não foi um gameplay, foi um mais de dicas, não é mesmo? Mas se você gostar de ver gameplay, você pode aqui também ver no canal vários do PlantZoo. então se inscreve aqui no canal para acompanhar mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!